O grande comentarista Caio Ribeiro, vamos juntos, tabelando e informando tudo pra você. É Barcelona e Real Madrid. Vilani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Vinícius Júnior. Almirão. Almirão. Pra desempatar, atenção! Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Eu confirmo, placar 1 a 0. Manda a bola por cima. Almirão. Dividida na bola. Mané Garrincha. E tentou pro gol! Gol! Do Real Madrid, que empata o jogo. Esse gol de empate muda completamente o jogo. Vilani, o Real vai pra cima. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. John Barnes. John Barnes. Se fizer, passa a frente! Gol! Foi um golaço, mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Ninguém chegou junto. Recomeça a partida. O Barcelona atrás no placar. Tira, sem falta. Beca. O ataque era, parecia. Debaixo, defendeu! Passe e vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani, belo cabeceio. O Caio ia bem nessa aí. Barnes. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. O passe vem por cima. Ouve o desvio. É escanteio. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Pega, Schmeichel. Tá aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo daqui a pouquinho. Tem mais bola rolando. Saída de bola do Real Madrid. Começa o segundo tempo. Livre, livre. Sobra campo ali. Gol! Do Real Madrid! Reveja com muita marcação, pressionado. Ainda assim, ele escapa da um jeito e coloca a bola no fundo do gol. Belo gol. Ele soube aproveitar o espaço que tinha e passou por cima da marcação. O placar mostra três... Olha só o gol! John Burns é o nome dele! Tá certo que a defesa tinha que ter matado a jogada, mas olha aqui a arrancada. Olha a habilidade pra passar por toda a defesa. E aí foi só marcar. 4 a 1 no placar. A bola volta a rolar. Conseguiu tirar a bola. Arremesso. Preciso. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Rei Pelé. Dá o bote. Toma a bola. Pra fazer. Gol! É o segundo dele no jogo. Tá com o peito estufado com o queixo erguido. Autoestima em dia. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia de...